Marcelinho estava impossível, ele cobra a falta e Kleber faz o quarto gol do Santos. Para tentar o cabeceio, é alto o Heldo, hein? Olha o Kleber desviando de cabeça! GOOOOOOOL! O do Santos! Kleber, camisa de número 6! No escanteio cobrado pelo Robert, o zagueiro Kleber meteu a cabeça na bola e jogou para o fundo do gol, diminui a vantagem do Palmeiras. O meia-esqueridinha é em São Caetano, mas é um outro estreante do Santos, quem começa bem. Na cobrança de falta, o zagueiro Odivan toca de cabeça, 1 a 0. Tenho que agradecer muito a Deus pelo gol, mas eu ficaria mais feliz se eu saísse com resultados positivos. Santos e Inter na Vila, Odivan abre o placar para o Santos, 1 a 0. E aí O marés do Carlos Acosta, 1 a 0. E aí O marés do Carlos Acosta, 2 a 0. O marés do Carlos Acosta, 2 a 0. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma